E a corrente, a perigilha, o meu cunhado, aí tem um canto, melhor nem pra ele, é o tio que A corrente é melhor pra gente, vamos lá A lua e o balneio foram? Ouro Estava lá Ele não para, né? Eles já saíram É... e é rápido Não, eles saíram da chegada Já carregaram o carro Já Tá indo animado, hein? É É É A 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 Pero A A A Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.